Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre uma história de terror de quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. Eu vi o Brinquedo Assassino pela primeira vez na minha vida. Foi num filme que passou de madrugada, eu tava acordado, aí eu fui ver, achei que era de brinquedo mesmo, né? O brinquedo matava as crianças. Esse filme me traumatizou. Eu tinha uma babá que ficava com a gente lá em casa e ela também viu o filme. Na época, se eu não me engano, ela tinha 19 anos, era adolescente, né? E minha irmã novinha, minha irmã tinha 6 anos. É, tinha 6 anos, né? Minha irmã tinha uns 6 anos, eu devia ter uns 12, aproximadamente, isso. O que que aconteceu? Vi o filme, fiquei com medo, 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 medo. Aí eu contei pra babá do filme com medo, aí ela pegou, foi ver o filme junto com a minha irmã. Depois que ela terminou de ver o filme, filho, cagaço, com medo. Todo mundo com medo dentro de casa. Eu, a babá e a minha irmã. Minha mãe saiu, o meu pai, foram sair pra beber, curtir a noite e deixaram a gente em casa. Minha irmã tinha ganhado uma boneca americana. O nome dessa boneca, até hoje eu me lembro, porque eu tenho medo só de falar. O nome dela era Nádia. E ela falava, ela virava, olhava, ela... Oi, meu nome é Nádia, quer ser meu amigo? Não, 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 ficava falando e ela me chia a cabeça. Depois de eu ver Choke, o brinquedo assassino, quase que eu enfartei com essa boneca. Então a gente começou a ter muito medo dessa boneca. Nesse dia, tinha ido uma amiga da minha mãe lá em casa e pegou essa boneca do quarto da minha irmã, ficou brincando e deixou essa boneca na sala. Eu tava brincando com meus colegas lá fora, no quintal. Fui entrar pra tomar banho, pra jantar. Nisso que eu fui no banheiro, tomei banho e eu esqueci minhas roupas. Eu saí do banheiro, enrolado na toalha, pra ir até o meu quarto, pra pegar a minha roupa, minha bermuda, minha camisa. Quando eu tô passando pela sala, eu passei pelo sofá, a boneca virou e falou, Oi, meu nome é Nádia, desbalançou a cabeça. Eu saí correndo, gritando pela rua, desnorteado. Eu pulei a janela da minha casa, que era uma janela grandona, saí gritando. A babá tava na cozinha. Ela, o que que tá acontecendo? Eu falei, a boneca tá viva, tá falando. Ela tá na sala. Cara, ela pegou a minha irmã, voou pela janela. Quando eu terminei de falar, ela já tava do meu lado, na rua. A gente ficou se tremendo. Ficamos até, tipo, 5 horas da manhã. E todos os meus amigos do bairro, também viram esse filme. Então, todo mundo com medo da boneca. Ficou todo mundo parecendo que era uma vigília em frente à minha casa, esperando a minha mãe e meu pai chegar. Aí eles chegaram, o que que tá acontecendo? Sua irmã tá acordada. Minha irmã se tremia todinha. Ela, a boneca vai me pegar. E cadê que a gente conseguia entrar? Eu, enrolado de toalha na rua, esperando a minha mãe chegar, desnorteado, chorando, por causa da boneca. Me tremia. Esse filme do Choke foi o filme que mais me traumatizou a minha infância. Hoje em dia eu vejo, até gosto de ver, fico rindo, mas foi um filme que foi muito chocante. Essa boneca, Nádia, eu era criança, eu não entendia, mas ela tinha infravermelho. Então, quando a gente passava na frente dela, ela era ativada. Então, ela falava as frases. Essa boneca teve um fim trágico. Quando minha mãe chegou, com o meu pai, eles pegaram a boneca de tanto eu chorar, a babá chorar, falou que não ia entrar lá dentro de casa nunca mais. Minha irmã falando que não ia dormir no quarto dela, com aquela boneca falando. Quando minha mãe pegou a boneca, a boneca começou a falar. As crianças começaram a correr da rua e a gente correu também, se escondeu. Aí eles pegaram o álcool, jogaram na boneca e tacaram fogo. Acabaram com a boneca. A boneca foi queimando, falando... Aí quando ela morreu, terminou de queimar, a gente... Ela vai voltar à vida, igual o Choke volta nesse filme no final. A gente arrancou a cabeça da boneca e quebrou a boneca todinha. Foi, assim, traumatizante a época desse filme do Choke. E você, já teve algum filme na sua infância que te traumatizou? Esse é um pouco sobre fatos sobre mim. Vou contar um pouco, assim, de coisas que eu me lembro, que eu acho que vai ser legal você conhecer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você quiser. Até o próximo vídeo. Valeu!